Tem filme que você tá assistindo e aí você fala Ah, que mentiraiada, isso não aconteceria nunca na vida real e quem tá assistindo do seu lado fala Não, isso aí realmente aconteceu E você fica o quê? Pois é, tem história real que parece que aconteceu pra um dia virar filme de tão mirabolante que ela foi Então se prepara que no vídeo de hoje eu selecionei seis filmes sobre histórias reais que até parece que foram mentira Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos E hoje a gente vai falar daquelas histórias absurdas que parece que foram mentira mas aconteceram e viraram filmes e filmes que eu aconselho muito você assistir porque são muito bons Mas olha só o que chegou aqui Pois é, a nossa famigerada Clubbox Vou mostrar rapidinho pra vocês sim Essa é a Clubbox de número 20 E a temática dela é biografia Então a Clubbox é sensacional Manda aí mensalmente caixas com muita coisa bacana Coisas muito boas mesmo Não tô falando da boca pra fora não Se você ainda não conferiu Dá uma olhadinha no site deles que tá aparecendo aqui A primeira coisa que veio nessa caixa que eu gostei muito Claro que eu já abri Foi esse livro aqui Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos Que conta um pouco da história do escritor Philip K. Dick Já vou mostrar a camiseta Porque sensacional De um filme que eu gosto muito, inclusive Que é Na Natureza Selvagem Olha só, vai falar que esse filme não é fenomenal Veio uma plaquinha também daquele filme Diários de motocicleta de 2004 Muito bacana essas plaquinhas aqui E veio um filme sobre o Vincent Van Gogh De 1956 Com Kirk Douglas Eu ainda não vi E eu confesso que eu não sabia da existência desse filme De 1956, ó E cara, eu fiquei muito animado pra ver esse filme E o último item que é um pôster do The Doors, né Que também tem um filme É Try to Set the Night on Fire Gostei muito do pôster também Muito obrigado mais uma vez a Clubbox Que é uma parceiraça aqui do Refúgio Cult E se você ainda não conhece a Clubbox Vá aqui na descrição que eu vou deixar o link lá Então, vamos começar a nossa listinha de hoje Com um filme sensacional de 2012 Vencedor do Oscar de melhor filme em 2013 Eu tô falando de Argo, né Que é um filmaço dirigido pelo Ben Affleck Que é um ótimo diretor Eu acho que o Ben Affleck Deveria investir ainda mais na carreira de diretor Mais ainda do que na carreira de ator E esse filme A história é tão sensacional Que você olha e fala Não é possível que isso deu certo Que isso foi uma história que realmente aconteceu Mas foi Bem, qual é a história? Lá na década de 80 O Irã tava numa crise forte E seis americanos Acabaram ficando refugiados lá no Irã Porque eles não podiam sair do país Porque eles estavam correndo até risco de vida Mesmo Então os Estados Unidos ficou desesperado, né Como é que a gente vai fazer Pra tirar esses seis americanos de lá Então qual foi a ideia brilhante da CIA? Eles se reuniram à CIA E contrataram ali uns produtores, roteiristas de Hollywood Criaram um roteiro de ficção científica Chamado Argo Aquela coisa bem meio que Star Trek, inclusive E fizeram festa de divulgação Contrataram atores E tava o circo todo armado Mas aí eles só criaram toda essa produção de filme Só pra falar que precisavam ir pro Irã Gravar esse filme Então, uma equipe Inclusive, né O personagem do Ben Affleck Que é da CIA Foi pro Irã Uma equipe reduzida Pra começar ali as filmagens E tá Ver locações no Irã E aí que eles Planejaram Integrar os seis americanos Que tão lá refugiados Nessa equipe E conseguir fugir de lá É um filme emocionante Dramático Principalmente aí da metade pro final Vai te deixar a flor da pele Se você ainda não viu Confira E o número dois da nossa lista Talvez um dos mais interessantes Curiosos E que pouca gente sabe dessa história Por exemplo Você sabia que o cadáver do Charlie Chaplin Sim, o Charlie Chaplin Conhecido por interpretar o Carlitos Ele foi roubado por dois caras? Pois é Esse filme é essa história O filme se chama O Preço da Fama Ele é de 2014 Um filme francês Ele se passa na Suíça Na década de 70 Então dois bandidos se reúnem E tem a brilhante ideia Na época lá O Charlie Chaplin Tinha acabado de morrer E eles pensam assim O que a gente vai fazer? A gente tá precisando de grana A gente vai roubar O cadáver do Charlie Chaplin E vai pedir uma recompensa Em torno desse sequestro de cadáver Olha que história bizarra E acredite Realmente aconteceu isso Os caras foram lá e tal É um filme interessante É um filme que tem uma Uma vibe até De comédia Obviamente Apesar de que você vai assistir o filme E vai falar assim Eu não sei se eu deveria estar rindo Dessa situação Inclusive os protagonistas Que são bandidos A química A interação A amizade entre eles É algo tão sensacional Que você acaba torcendo Por aqueles caras Mesmo eles estando Fazendo uma coisa ali Absurda E é um filme que eu também acho Que você deveria assistir E o número 3 da nossa lista Já é um clássico do terror atual Tô falando de Invocação do Mal De 2013 Dirigido pelo James Wan Um filme que eu gosto pra caramba E tem gente que não sabe Que aquela história lá É real Aí você vai me falar assim Mas Lucas Agora eu tô preocupado Porque se aquela Coisa foi verdadeira Eu vou me benzer agora Pois é Invocação do Mal É o filme que acompanha A história Do casal De investigadores paranormais Que são o Ed E a Lorraine Warren Inclusive o Ed Eu acho que já faleceu A Lorraine Serviu de consultora Pra Invocação do Mal É Enfim A história Girintou lá nos Estados Unidos Numa cidade do interior E uma família Com cinco filhos Mudou pra uma casa Né Mais afastada Numa areazinha rural O problema É que essa casa Já tinha sido palco De um monte Mais um monte de coisa Assim Atrocidades Né Morte Suicídio Enfim Um monte de coisa E é claro que não podia Dar outra coisa Entidades começam A atazanar Aquela família Ali Constantemente Constantemente De forma Bizarra Até que eles decidem Procurar o casal Que vai investigar E tentar ajudar A salvar Essa família Né Então é uma história Bem bizarra Bem perturbadora Se você procurar Na internet Você vai ver Inclusive Vários depoimentos Entrevistas Sobre o caso Real De coisas Que aconteceram Naquela época Sem contar Que o filme É sensacional Bem O número 4 É um filme de 2015 Chamado A travessia Que conta a história Do Philip Petit É um francês Acrobata Muito dos bons E ele tem a brilhante Ideia de fazer o que? Lá na década de 70 Em 74 Para ser mais exato É o World Trade Center O antigo Né As duas torres Ainda estava lá De pé bonitinha E ele pensou o que? Vou entrar para a história E bater o recorde Eu vou atravessar As duas torres A 400 metros De altura Apenas Em um cabo Um cabo Ele se equilibrando Sem cabo de aço Sem nada O cara Foi arriscar A vida dele Isso seria fácil? Nem um pouco Seria loucura? Com certeza Ele não conseguiu Autorização Né Então O cara Ele teve que dar Os próprios jeitos Ali Por debaixo dos panos Ele reuniu Uma galera Uma equipe Para ajudar A fazer Ele conseguir Né Burlar ali O World Trade Center A galera que estava Trabalhando ali E conseguir subir Até o topo E fazer lá Essa travessia Que É um momento Extremamente Tenso Do filme E o cara Foi lá E fez Equilibrando Eu não vou dar Mais detalhes Caso você ainda Não tenha assistido O filme É um filme Interessante O Joseph Gordon Leavitt Interpreta o Philip Petit Petit Tem que fazer Biquinho Né Então é um filme Legal De um cara Que não tem medo Nenhum De morrer Que fez um negócio Que vai tirar O seu fôlego Bem O penúltimo Da lista De hoje É um filme Que só de falar O nome Já dá Aquela vontade Braba De chorar Eu estou falando Do filme De 2009 Sempre Ao seu lado Se você já assistiu E não deu No mínimo Né Aquela vontadezinha Aquela coisa Presa aqui Na garganta Emocionado Nem gente Você é O filme Ele tem o Richard Gere Né E ele Aconteceu No Japão E aqui Um professor Universitário Interpretado Pelo Richard Gere Encontra um cachorrinho Da raça Akita Que por si só Já é fofo Pra caramba E ele Né A relação Com aquele cachorro É uma coisa de louco Né Eles acabam Se tornando Companheiro Cachorro Acompanha ele Todo santo dia Pra estação De trem E agora Vai um spoilerzinho Devo ter colocado Algum aviso Aí no início Do vídeo Que o professor Acaba morrendo Né E o cachorro Fica o resto Da vida dele Todinha Esperando O dono dele Na estação De trem Que nunca mais Aparece E todo mundo Que fica ali Perto da estação De trem Vê aquilo acontecendo Todo mundo emocionado Como é que isso Pode acontecer E eu acho Que é meio que Daí também Por essa história Que a gente tem Aquele firmamento De que O cão É o melhor amigo Do homem Inclusive Tem uma estátua Do cachorro real Lá no Japão Que inclusive Mostram lá No finalzinho Do filme Essa estátua É um filme Muito emocionante Uma história aí Que dá pra Passar adiante Porque Olha É emocionante E o último Da nossa lista Outro filme De terror Um filme De terror Aí marcante De 2005 Chamado Exorcismo De Emily Rose Apesar Da garota Original Não chamar Emily Rose Na verdade O nome dela É Annalise Michael Mas Foi Completamente Inspirada Na história Da Annalise Que foi uma história Que se passou Na década De 70 A menina Ela ficou Sendo influenciada Ali Acredita-se Por entidades Por espíritos Durante anos Começou mais ou menos Quando ela tinha 16 anos E acompanhou Até a morte dela Com 20 anos De idade E os pais Que eram Católicos Fervorosos Eles acreditavam Que era Influência De espíritos Malignos E coisa do tipo A menina Não comia Não dormia Tinha comportamentos Extremamente Estranhos Ela saia De si Literalmente Em determinadas Ocasiões E ela já Estava Defiando Então os pais Dela Chamaram Dois padres Para realizar Sessões De exorcismo Então a menina Acabou Não aguentando Ela ficou Extremamente Magra Inclusive Ela chegou a pesar Menos de 30 quilos Ali um pouco Antes da sua Morte Porque realmente Ela não Estava comendo Ela não Estava vivendo Digamos Assim Então Depois que Ela morreu A polícia Investigou O caso E chegou A julgar Os pais Dela E os Padres Os pais Não ganharam Uma pena Que a polícia Acabou Entendendo Que a Garota Pode ter Morrido Porque os Pais Não procuraram Médicos Especialistas Para tentar Ajudar a garota E sim Só o lado Religioso Então os Pais Acabaram Não sendo Condenados Porque a Justiça Falou Já é A pena A morte Da filha E tal Mas os Padres Foram Condenados A 3 Anos De liberdade Condicional Mas foram Condenados E uma História Tensa Para um Filme Bem Bizarro Então tá aí Você já Assistiu Esses Filmes Sabia Que essas Histórias Aqui Eram Verdades Deixa Aqui Nos Comentários A sua Opinião Sobre Todos Eles Eu vou Ficando Por aqui Se você Ainda Não É Inscrito Aqui No Refúgio Se inscreva Aqui Embaixo Clique No Sininho Para Receber Todas As Notificações Do Canal E Deixe O Seu Like Que Ajuda Muito A Gente Um Grande